Quando o coração da gente amolece e a mente só quer sonhar Quando a gente sente um jeito diferente e um brilho repleto olhar É bom, é bom demais É bom, é bom demais Como é bom te amar Como é bom te amar Louco de paixão a gente fica assim, menino que quer amar Inocentemente fica desplicente e nada te faz mudar É amor, é amor demais 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 Como é bom te amar, como é bom te amar Como é bom te amar, como é bom te amar Como é bom te amar, como é bom te amar Como é bom te amar Como é bom te amar Um pouco de paixão a gente fica assim Menino que quer amar Inocentemente fica desprezente E nada te faz mudar É amor, é amor demais 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 Como é bom te amar Oh, 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 oh me vou te amar Homem, vou te amar Homem, vou te amar